O que é tão especial com o Speed English? E mais, você vai lembrar 87% desse vocabulário no dia seguinte. Nenhum outro método no mercado, independente de seu prestígio, renome ou fama, consegue fazer isso. Outro ponto, o Speed English é o único que combina scripts de novelas sonoras e filmes e destaca a aprendizagem emocional e multissensorial. Para comprovar meu ponto aqui, eu vou desafiar você. Embaixo, você vai achar um trecho que vai ensinar você um vocabulário de inglês. O método que você vai usar é chamado o método fonex de ponte mental. Veja quanto tempo levou você a memorizar essas 15 palavras. E depois, faça um teste. Você vai perceber imediatamente que mesmo não querendo, você vai conseguir lembrar de tudo. Eu a peça porque você vai conseguirm. Eu vou ver. Obrigado.